Ah, meu amigo, é como diz aquele ditado, chifre é igual consórcio, quando você menos espera, é contemplado. Vem! Olha aí o que cê fez comigo, nem de casa eu tô saindo, virei motivo de piada aqui pros meus amigos. E se tua ação cê me deixou com essa fama de gado, agora eu tô com raiva de você, o corno é sempre o último a saber. Corno também é gente, corno tem sentimento, corno não é doença, Corno também é gente, corno tem sentimento, corno não é doença, Corno também é gente, corno tem sentimento, corno não é doença, Olha aí o que cê fez comigo, nem de casa eu tô saindo, virei motivo de piada aqui pros meus amigos. E se tua ação cê me deixou com essa fama de gado, agora eu tô com raiva de você, o corno é sempre o último a saber. Corno também é gente, corno tem sentimento, corno não é doença, Corno também é gente, corno tem sentimento, corno não é doença, Côs da fobia não é crime, mas tem penitência. O bordel do Ian Raparigueiro é pra bater nos paredões e desmantê-lo E se prepara que hoje tem bolão, a madeira deita no meu caminhão A vaqueira quer sentar pra mim, é desmantê-lo então pode encostar aqui E se prepara que hoje tem bolão, a madeira deita no meu caminhão A vaqueira quer sentar pra mim, é desmantê-lo então pode encostar aqui Ninguém vai ter limite sem moderação, pisadinha rolando som de paredão Aqui o pau empena até amanhecer, eu não tô nem aí, eu boto é pra descer Ninguém vai ter limite sem moderação, pisadinha rolando som do paredão Aqui o pau empena até amanhecer, eu não tô nem aí, eu boto é pra descer Você que é frequentador de bordel, tem que se ligar nos sinais Ei, borda diferente E eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se te encara ou se vira a cara Assim me deixa sem graça O passa não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir seu corpo de novo Eu sei que tu me quer, mas tu não abre o jogo Os teus sinais tão confundindo a minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Seu sinais tão confundindo a minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se te encara ou se vira a cara Assim me deixa sem graça Tu passa não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir seu corpo de novo Eu sei que tu me quer, mas tu não abre o jogo Os teus sinais tão confundindo a minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Seu sinais tão confundindo a minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa O melhor repertório pra tocar em todos os cabarets do Brasil Eu tô com saudades de você, amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love, love safado Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Eu tô com saudades de você, amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love, love safado Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Vamos reviver nosso passado Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Aparilha bruta gosta de esprete O dinheiro não compra sua virada de olho Ele pode ter dinheiro pra te oferecer Uma vida de luxo Compra perfume importado Bolsa da Chanel E roda pelo mundo Te chamará pra sair Te levar pra Europa Ele tenta te comprar Ele tenta te comprar Mas seu coração não aceita proposta Ela prefere tá no espetinho Ela prefere tá no espetinho Ela prefere tá no espetinho Dançando um forró Comigo agarradinho Ela prefere tá no espetinho Ela prefere tá no espetinho Ela prefere tá no espetinho Ele tem dinheiro Mas ela gosta é de mim Ela prefere tá no espetinho Ela prefere tá no espetinho Dançando um forró Comigo agarradinho Ela prefere tá no espetinho Ela prefere tá no espetinho Ela prefere tá no espetinho Ele tem dinheiro Mas ela gosta é de mim Ele pode ter dinheiro Pra te oferecer Uma vida de luxo Compra perfume importado Bolsa da Chanel E roda pelo mundo Te chamará pra sair Te levar Pra Europa Ele tenta te comprar Mas seu coração não aceita proposta Ela prefere tá no espetinho Ela prefere tá no espetinho Dançando um forró Comigo agarradinho Ela prefere tá no espetinho Ela prefere tá no espetinho Ele tem dinheiro Mas ela gosta é de mim Ela prefere tá no espetinho Ela prefere tá no espetinho Dançando um forró Comigo agarradinho Ela prefere tá no espetinho Ela prefere tá no espetinho Ele tem dinheiro Mas ela gosta é de mim Eu larguei dela Por causa dessas Que sobe na picape Desce na maldade A galera fala que não presta Eu soltei ela Ela soltou o cabelo Ela soltou o cabelo E as roupas que eu freava Tava um palminê E provoca todo mundo Com pirulito vermelho Na boca Na boca Na boca E provoca todo mundo Com pirulito vermelho Na boca Na boca Eu larguei dela Ela Por causa Por causa Que sobe na picape E provoca todo mundo Com pirulito vermelho Na boca Na boca Na boca Na boca Na boca E provoca todo mundo Com pirulito vermelho Na boca Na boca E provoca todo mundo Eu vou dar um fim nessas brigas da gente Nós somos muito diferentes Melhor cada um pro seu lado Já não existe sentimento aqui Nem em você e nem em mim A gente junto tá errado Mas quando eu vou me despedir Você deixa a toalha cair E eu caio Caiu na tua cama de novo Caiu nesse teu love gostoso A raiva transforma em prazer O foda é que eu sou preso a você Caiu na tua cama de novo Caiu nesse teu love gostoso A raiva transforma em prazer O foda é que eu sou preso a você Bebê Oh, saudade desse love gostoso, viu, bebê? Vem, cunha, raparigueiro Já não existe sentimento aqui Nem em você e nem em mim A gente junto tá errado Mas quando eu vou me despedir Você deixa a toalha cair Você deixa a toalha cair E eu caio Caiu na tua cama de novo Caiu nesse teu love gostoso A raiva transforma em prazer O foda é que eu sou preso a você Caiu na tua cama de novo Caiu nesse teu love gostoso A raiva transforma em prazer O foda é que eu sou preso a você Caiu na tua cama de novo Caiu nesse teu love gostoso A raiva transforma em prazer O foda é que eu sou preso a você Bebê Sou garante de amor Eu preciso de você Só você Obrigado, Cicano O mais apaixonado www.estafundoarrocha.com Onde estás a essa hora Eu preciso falar com você Atendo o telefone Salve esse homem Tô morrendo de saudade de você Tô carente de amor Eu preciso de você Só você Tô carente de amor Eu preciso de você Só você Essa rapariga tem entrada garantida No bordel do Ian Outra pada visto de jaca Já vou começar te elogiando Ontem cê tava se superando Posições inusitadas Uma aula de sentada me olhando Eu tô aqui mas o meu pensamento Tá lá na gente Cê não quer me segurar Mas como é que não prende Num beijo só Você falou Cinco línguas diferentes Mulher igual a você Não quer compromisso Só quer isso E pega algo Faço Sobe Desce Desce Sobe Dá um chá de sumiço Cê tá traumatizando Vagabundo Safado na sua cama Virou trouxa Cê sabe usar muito bem O poder que cê tem Debaixo da roupa Cê tá traumatizando Vagabundo Safado na sua cama Virou trouxa Cê sabe usar muito bem O poder que cê tem Debaixo da roupa E depois de você Nós não quer outra Depois de você Nós não quer outra Mulher igual a você Não quer compromisso Só quer isso E pega algo Faço Sobe Desce Desce Sobe Dá um chá de sumiço Cê tá traumatizando Vagabundo Safado na sua cama Virou trouxa Cê sabe usar muito bem O poder que cê tem Debaixo da roupa Cê tá traumatizando Vagabundo Safado na sua cama Virou trouxa Cê sabe usar muito bem O poder que cê tem Debaixo da roupa Cê tá traumatizando Vagabundo Safado na sua cama Virou trouxa Cê sabe usar muito bem O poder que cê tem Debaixo da roupa E depois de você Nós não quer outra Depois de você Nós não quer outra Nesse caso aí só tem um jeito Ou o cara bebe Ou toma gaia E bordo é o diferente A traição Começa nas conversas apagadas Reagidas no Instagram Com uma segunda intenção A traição É uma olhada torta Uma encarada maldosa Tanta coisa Pouca roupa na imaginação Traição Pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí Se tem direct te chamando pra trair Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E daí Se tem direct te chamando pra trair Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Traição Pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão Traição Traição Pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí Se tem direct te chamando pra trair Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E daí Se tem direct te chamando pra trair Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E daí Se tem direct te chamando pra trair Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E daí Se tem direct te chamando pra trair Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Traição Traição Pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E é cada treta do nada Gritaria e dedo na cara Ultimamente nós dois só se entende Sem roupa entre a gente E é saquei que quando tá com raiva Você faz mais gostoso Agora todo dia Calma, beijo, briga de novo, de novo Você me tira do sério E eu tiro sua roupa A cama bate na parede Quando acaba o bate-boca Você me tira do sério E eu tiro sua roupa A gente brinca o dia inteiro Pra foder a noite toda E é cada treta do nada Gritaria e dedo na cara Ultimamente nós dois só se entende Sem roupa entre a gente E é saquei que quando tá com raiva Você faz mais gostoso Agora todo dia Calma, beijo, briga de novo, de novo Você me tira do sério E eu tiro sua roupa A cama bate na parede Quando acaba o bate-boca Você me tira do sério E eu tiro sua roupa A gente brinca o dia inteiro Pra foder a noite toda Aqui no bordel do Ian é desse jeito As raparigas me tiram do sério Pra me dar a noite toda Você me tira do sério E eu tiro sua roupa A cama bate na parede Quando acaba o bate-boca Você me tira do sério E eu tiro sua roupa A gente brinca o dia inteiro Pra foder a noite toda Eu quando chego no bordel Já dou logo a letra E você tá com cara de quem sai apaixonado Vamos poupar A choradeira à noite A saudade no doze Sofrimentos futuros E podem rolar Vamos pular Certas formalidades Bora pra intimidade Tô sendo de verdade Pra não te machucar Então não se assusta Com o que eu vou falar Veja eu sem amor Tô falando pro seu bem Não sou seu bem Veja eu sem amor E eu não quero amar ninguém Só vem sentir calor Seu coração não é bandido Igual o meu Se eu fosse você Eu escutava eu Veja eu sem amor Tô falando pro seu bem Não sou seu bem Veja eu sem amor E eu não quero amar ninguém Só vem sentir calor Seu coração não é bandido Igual o meu Se eu fosse você Eu escutava eu Veja eu sem amor Vamos poupar A choradeira à noite A saudade no doze Sofrimentos futuros E podem rolar Vamos pular Certas formalidades Bora pra intimidade Tô sendo de verdade Pra não te machucar Então não se assusta Com o que eu vou falar Veja eu sem amor Tô falando pro seu bem Não sou seu bem Veja eu sem amor E eu não quero amar ninguém Só vem sentir calor Seu coração não é bandido Igual o meu Se eu fosse você Eu escutava eu Veja eu sem amor Tô falando pro seu bem Não sou seu bem Veja eu sem amor Eu não quero amar ninguém Só vem sentir calor Seu coração não é bandido Igual o meu Se eu fosse você Eu escutava eu Veja eu sem amor Ei você Se quiser se envolver Cunha, raparigueiro Pega a senha Ei, bordel diferente Não vem com essa cara Que eu não dou mole Eu sou da galera Do último gole Eu chego na festa Pra arrepiar Eu sou atração Jogo pra ganhar Pra mim não tem bom Pois eu sou tal Pra qualquer mulher O homem ideal Porque eu chego junto Não brinco no assunto Comigo é fatal Se você me quer Não é fácil assim Tem outras na fila Gritando por mim Não se desespere Espere sua vez Me pegue uma senha São muitas por mês Se você me quer Não é fácil assim Tem outras na fila Gritando por mim Não se desespere Aguarde sua vez Ser bom é assim Não vem com essa cara Que eu não dou mole Eu sou da galera Do último gole Eu chego na festa Pra arrepiar Eu sou atração Eu sou atração Jogo pra ganhar Pra mim não tem bom Pois eu sou tal Pra qualquer mulher O homem ideal Porque eu chego junto Não brinco no assunto Comigo é fatal Se você me quer Não é fácil assim Tem outras na fila Gritando por mim Não se desespere Espere sua vez Me pegue uma senha São muitas por mês Se você me quer Não é fácil assim Tem outras na fila Gritando por mim Não se desespere Aguarde sua vez Ser bom é assim Ser bom é assim Se você me quer Não é fácil assim Tem outras na fila Gritando por mim Não se desespere Espere sua vez Me pegue uma senha São muitas por mês Se você me quer Não é fácil assim Tem outras na fila Gritando por mim Não se desespere Aguarde sua vez Ser bom é assim É ali No bordado e a raparigueiro É desse jeito Difícil até escolher E você, já fez a sua escolha? Não dá mais Vou ter que escolher Entre a juventude Ou a experiência Minha cabeça Pede pra ficar com as duas Mas meu corpo Dá sinais Que não aguenta É difícil Mas vou ter que escolher Uma delas Vou perder Uma é jovem Rosto e corpo perfeito Tem o gosto Do desejo E da paixão E a outra É madura E fugaz Toda vez Que me toca Eu quero mais Não tem jeito Agora eu tenho que escolher Essa dúvida Que já virou Tormenta Meu desejo É a de vinte e poucos anos Mas escolho A de quarenta Não tem jeito Agora eu tenho que escolher Essa dúvida Que já virou Tormenta Meu desejo A de vinte e poucos anos Mas escolho A de quarenta Uma é jovem Rosto e corpo perfeito Tem o gosto Do desejo E da paixão E a outra É madura E fugaz Toda vez Que me toca Eu quero mais Não tem jeito Agora eu tenho Que escolher Essa dúvida Que já virou Tormenta Meu desejo A de vinte e poucos anos Mas escolho A de quarenta Não tem jeito Agora eu tenho Que escolher Essa dúvida Que já virou Tormenta Meu desejo A de vinte e poucos anos Mas escolho A de quarenta Onde anda Meu amor Diga por favor O que está fazendo Agora Será que nunca Me amou Também se enganou Está sozinha Agora Chora A saudade A solidão Aperta o coração As horas Quase não Passam Tô vivendo Por viver Longe de você As lembranças Me maltratam Volta Meu amor Vem e completa Nossa cama Volta Meu amor Meu amor Meu coração Por te chamar E volta 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 Vem me adoça Com seus beijos Volta 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 Vivendo por viver, longe de você, as lembranças me maltratam Volta meu amor, vem completa nossa cama Volta meu amor, meu amor, meu coração por te chamar E volta meu amor, vem me abraçar com seus beijos Volta meu amor, e meu amor, se também for seu desejo Essa é pra tomar cachaça na casa das primas, eu não sei vocês, mas toda vez que eu vou, eu salvo apaixonado Quando acendeu em mim o farol da paixão Meus olhos navegaram em sua direção Milhas e milhas de um cais, em busca daquela paz E meu coração sonhou, pensando que era amor Eu me arrisquei demais, deixei tudo para trás E me lancei no mar de quem não soube amar Te amei, buscando sete mares Te amei, foi amor de verdade Te amei, como eu te amei Te amei, como ninguém no mundo Te amei, sentimento profundo Te amei, como eu te amei Essa é pra tocar em todo bordel e botiquim do meu Brasil Quando acendeu em mim o farol da paixão Meus olhos navegaram em sua direção Milhas e milhas de um cais, em busca daquela paz E meu coração sonhou, pensando que era amor Eu me arrisquei demais, deixei tudo para trás E me lancei no mar de quem não soube amar Te amei, buscando sete mares Te amei, foi amor de verdade Te amei, como eu te amei Te amei, como ninguém no mundo Te amei, sentimento profundo Te amei, como eu te amei Um dia você vai me procurar naquele mar Por onde navegou o meu amor pra te encontrar Aí vai se lembrar que por você eu naufraguei Que o quanto nessa vida eu te amei Te amei Te amei, buscando sete mares Te amei, foi amor de verdade Te amei, como eu te amei Te amei, como ninguém no mundo Te amei, sentimento profundo Te amei, como eu te amei Eu duvido alguém escutar esse meu CD E não beber uma cachaça Vem cunhar, raparigueiro Não Eu não posso negar que te amo demais Só Deus sabe a falta que você me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei Que o erro foi meu Não precisa dizer Eu fiz tudo errado Eu falhei com você Mas eu sabia O tesouro que eu tinha Em minha mão Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só Lamentando Nessa vida Todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando Não Eu não posso negar Que te amo demais Só Deus sabe a falta Que você me faz Volta pra mim, meu amor Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei Que o erro foi meu Não precisa dizer Eu fiz tudo errado Eu falhei com você Mas eu sabia O tesouro que eu tinha Em minha mão Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só Lamentando Nessa vida Todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando Com as raparigas do bordel do Ian Não se brinca Todas levianas Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo Sinto a sua falta Leviana Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo sinto a sua falta Leviana Queria que o tempo faltasse Mas ele não volta Pra te ter na minha cama Te amando sem hora Queria fazer uns rolê com você no meu quarto Me postar sem censura Nosso love raifado A gente fazendo Fazendo o amor Eu já tô sonhando Loucura gostosa Adame o safado Fazendo o complô Dá uma chance aí pro nosso flash Volta Seu beijinho Molhadinho Vem por cima de mim Baby vai Me provoca Toma cuidado Essa saudade Bate e volta Seu beijinho Molhadinho Vem por cima De mim Baby vai Me provoca Toma cuidado Essa saudade Bate e volta O seu corpo O seu corpo suado Deslizando em mim Ai, 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 ai Queria que o tempo voltasse, mas ele não volta Pra te ter na minha cama, te amando sem hora Queria fazer uns rolê com você no meu quarto Me postar sem censura, nosso love hypado A gente fazendo, fazendo o amor Eu já tô sonhando, loucura gostosa A dama e o safado fazendo complô Dá uma chance aí pro nosso flash e volta Seu beijinho, molhadinho, vem por cima de mim Baby vai, me provoca Toma cuidado, essa saudade bate e volta Seu beijinho, molhadinho, vem por cima de mim Baby vai, me provoca Toma cuidado, essa saudade bate e volta O seu corpo suado deslizando em mim Ai, ai, ai Bem me quer, mal me quer, eu te quero pra mim Ai, ai, ai O seu corpo suado deslizando em mim Ai, ai, ai Bem me quer, mal me quer Começou o bordel do Ian Raparigueiro Pra tomar cachaça e tentar não se apaixonar Esse aqui já se lascou Que amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto, tanto um dia ter Um amor como você Para todo dia ter a sua companhia Outra metade, saudade Juntar com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria só a te esperar De noite e de dia essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Que a amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Para todo dia ter a sua companhia Outra metade, saudade Juntar com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria só a te esperar De noite e de dia essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Ai, sai Ai, sai Ai, sai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto